Bom dia pessoal, domingo, domingo estamos na rua como de costume, não é verdade? Aconteceu duas situações agora de manhã que eu queria comentar com vocês, contar, até para ficar com experiência para todo mundo, uma delas é só a prova do quanto a gente é bobo às vezes, quando a gente se preocupa com o passageiro, só uma prova, e a outra é uma questão de segurança, tá bom? Mas antes disso eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, para os que não lembram, para os que já sabem, e para os que não sabem, vamos lá, essa faixa contínua aqui, esses riscos no chão, você sabe o que é? Todo mundo sabe o que significa isso aqui? Para que serve isso daqui? Eu não lembro exatamente o nome, mas se eu não me engano é faixa de rolagem, alguma coisa assim, tá? Alguém com certeza vai saber o nome específico disso daqui, mas isso daqui é o que, na verdade? Não pode de forma alguma parar em cima desse local, não pode, todas as vezes que tiver esses riscos, né? Atravessados no chão, dessa forma significa que tu não pode parar, não interessa o que tem ali, tu não pode parar em cima dessa faixa aí, como vocês podem ver lá na frente tem uma sinaleira, tem um pequeno espaço ali que cabe mais ou menos uns três carros um atrás do outro, esses riscos no chão e eu estou parado atrás dele, tá? Atrás dos riscos ali. Do lado direito da foto tem uma rua, tá? Isso aí serve para quê? Para não trancar o trânsito, então aquilo ali serve para as pessoas que vêm pela avenida poder entrar nessa rua aqui, né? E para as pessoas que vêm da rua poder sair na avenida, é uma forma de desobstruir um pouquinho o trânsito para não ficar tão trancado e tu não pode parar. Se tu ficar parado em cima é multa na certa. Normalmente esses riscos também estão em locais, é, saída de hospital, saída de ambulância, é, onde tem bombeiros, local entrada de estacionamento, normalmente esses riscos estão nesses locais. E eu já vi muita gente parando, inclusive o motorista de aplicativo, para largar e pegar passageiro aí, tá bom? Para ajudar eles fazem outra coisa ainda, às vezes, né? São duas multas daí. Ligam o pisca-alerta ainda, como se o alerta fosse, ó, liguei o alerta, agora está tudo certo. Não, gente, alerta é em situação de alerta, situação de emergência, tá? Vai pegar ou largar passageiro, liga o pisca para o lado direito, encosta, o passageiro entrou ou desceu, liga para o lado esquerdo e sai. Em nenhum momento, em nenhum momento com os piscas desligados e sem nada, e sem, tipo, e com o alerta ligado também. Somente o pisca do lado direito vai sair do lado esquerdo. Tipo, continua o pisca ligado para a direita e para a esquerda, tá? Se não, toma multa também. Então tem que pensar muito bem nisso, é só um lembretezinho, que é sempre bom a gente lembrar, né? E se a gente não sabe, a gente aprende, tá bom? Vamos lá. O que aconteceu hoje de manhã cedo? Duas situações. Uma delas, né, vamos começar pela de risco, 5h30 da manhã, tá? Corrida para a Seasa. Eu moro no finalzinho da cidade de Canoas, no final, encostado na Petrobras, tá? Quase em Esteio, é onde eu moro. E tocou uma corrida para a Seasa, né, da rua Guarujá. Quem é daqui conhece. É a penúltima rua da cidade, vamos dizer assim. E tocou para a Seasa, que é o final da cidade, vamos dizer assim, do outro lado, né, entrando em Porto Alegre. É uma corridinha boa. Por que que é uma corridinha boa, tá? Porque tu tem um baixo custo. Tu vai pegar o passageiro, já vai caindo a 116, vai andar ali a 80, 100 km por hora. Rapidinho tu tá lá e a corrida dá em torno aí de 18, 20 reais. É essa média aí que dá, tá? Às vezes dá um pouquinho menos, acho que dá menos até, porque são 14 ou 15 km. Ultimamente os aplicativos estão pagando um pouquinho mais só do que 1 real o quilômetro, né? Isso se não é poupa e promo. Mas enfim, não é esse o motivo do vídeo, tá? Então, é uma corrida de baixo custo pra gente, né? A gente vai gastar ali 1 litro de combustível ali e vai sobrar ali uns 10 pila da corrida mais ou menos, tá bom? Então, é uma corridinha boa. Normal, se a asa funciona 24 horas por dia, todo mundo sabe disso, é alguém indo trabalhar, né? Fui lá no local, quando tô chegando perto assim, vejo que um pouquinho antes do condomínio, vamos dizer assim, quase na portaria dele, na calçada, tem dois caras sentados e uma guria de pé, praticamente na frente do condomínio. Aquilo ali resolveu desconfiar. Eu passei por eles e parei um pouco mais na frente do que seria o habitual pra ver quem que ia vir pro carro. Ela veio vindo pro carro e os dois levantaram pra vir em direção ao carro também. Ou seja, não era só uma pessoa indo trabalhar, né? Podia ser os três indo trabalhar, os três estavam juntos? Podia, mas eu ia arriscar pegar uma moça e dois caras, 5 e meia da manhã. Aí, enquanto, em frações de segundos, eu lembrei que lá próximo tem uma vilinha também. Muito próximo tem uma vilinha, ou seja, se eles chamam pra vila, eles não conseguem carro. Se eles chamam pra seasa, eles conseguem carro. Tá entendendo o que que acontece? Tu acha que eu levei essa corrida? Não. Então, quando eu vi os três vindo em direção ao carro, peguei, arranquei o carro e fui embora. Ou seja, a gente tem que estar sempre ligado em tudo, a todo momento. E era o horário que eu tava acordando. Então, eu tinha que estar ligado também, estar prestando atenção no que eu tava fazendo. Tá bom? Isso eu deixo de... Mais uma dica pra todos vocês, né? Como a gente sempre fala aqui, nunca para no local que você vai pegar o passageiro. De preferência, para sempre antes. Mas eles mesmos estavam um pouquinho antes do condomínio. E eu não tinha certeza se era eles que iam subir, né? Podia ser alguém que tava na porta do condomínio pra vir subir no condomínio. Então, o que que eu fiz daí? O que que eu fiz? Um pouquinho mais pra frente. Alterei um pouquinho o que eu faço normalmente, que é parar atrás e parei na frente. Tá bom? Bem importante essa dica pra todos vocês aí. Pra quem não sabe, né? Os novatos que estão chegando aí. E a gente sabe que tem novato pra caramba, tá? Gente, segunda coisa que aconteceu agora de manhã. Uma corrida, tá? Numa senhora. Nome Marie Clay, de Mary Clay, de alguma coisa assim. Era um nome de senhora. Então, ficava bem característico que era uma senhora. Até pelo jeito que ela respondeu no chat. Aceitei a corrida. Tô indo buscar, arranquei pra buscar. Ela perguntou e disse assim. Troco pra 50, por favor. Daí eu, putz, eu não tinha troco pra 50. Porque eu tinha trocado realmente uma nota de 50 de manhã. Já tinha feito, tá? Essa aí já foi a terceira ou quarta corrida do dia. Normalmente eu tenho troco. Eu até tinha troco aqui. Se eu enchesse ela de nota de R$2,00, eu tinha. Mas eu não queria entregar todas as minhas notas de R$2,00, né? Daí eu disse pra ela assim. Não tenho troco. Me desculpe. Se você quiser, eu cancelo. Ela botou assim. Não pode botar pra pagar na próxima, meu filho. Aí quando ela escreveu essa palavra, meu filho, ficou muito claro que era uma senhora. Entendeu? A minha mente, a minha cabeça, né? Que a gente não é ruim, cara. A gente não é ruim. Às vezes, quando a gente tá com raiva de passageiro, né? E a gente quer mais que eles se perrem. Mas aí a minha mente, pá, uma senhora, né? Daí ela botou pra pagar na próxima. Daí eu disse, tá. Botei assim. Não, vamos. Se der certo no aplicativo, ok. Né? Tô indo lhe buscar. Daí ela pegou e disse assim. Ah, tá bom. Obrigado. Por que que eu fui fazer isso? Quando cheguei lá, a mulher entrou no carro. Eu iniciei a corrida. Tô no meio do caminho da corrida dela, que era uma corrida curta. Uma corrida de mais ou menos uns 5km. Nem isso, eu acho, tá? Uma corrida curta só pra atravessar a cidade, assim, de um lado pro outro. Quem é daqui sabe, né? Tem a 116 e o trem que passa bem no meio da cidade. Ou seja, tem 4 acessos de um lado pro outro. Tinha que atravessar a cidade, na verdade, né? Por um viaduto. Aí ela pegou e disse assim. Como vocês não têm troco sempre, né? E eu olhei pra cara dela assim. Pois é, às vezes a gente não tem troco. Às vezes acaba o troco. E muitas vezes, né? A maioria das pessoas hoje em dia pagam no cartão. São muito poucas as pessoas que pagam no dinheiro. Então mais difícil ainda da gente ter troco. É, mas não é o cliente que tem que se preocupar com o troco. É vocês. Bada, eu peguei na hora. Me deu um arrependimento. Eu tenho buscado aquela véia assim. Vocês não têm noção do arrependimento que me deu. E eu tava no meio da corrida. Eu disse assim. É, mas a senhora tem que entender. Né? Como eu falei. A maioria das pessoas pagam no cartão hoje em dia. Tá? E eu, particularmente, eu tinha troco de manhã. Mas eu já troquei uma nota de 50 reais. Ela pegou e disse. Que hora tu começou a trabalhar? Eu comecei às 5h30. E não deu tempo ainda de juntar mais dinheiro. Tá, pera aí que eu vou te explicar uma coisa. A gente, motorista, tem a possibilidade de desligar a função dinheiro. Desligar a função dinheiro. Só vai aceitar a corrida no cartão. Tu que tá chamando no dinheiro. Daí tu vai ter mais dificuldade de conseguir um carro ainda. Muito mais dificuldade. Por quê? Porque a gente realmente tem dificuldade com o troco. A gente pode fazer isso. A gente não faz o que a gente sabe que tem muita gente que não utiliza a função dinheiro. E a função cartão. Ou não tem cartão. E a gente quer ajudar as pessoas também. Ao mesmo tempo quer trabalhar. Então, é uma via de mão dupla. Nós dois temos que estar preocupados. Eu com o troco, na medida do possível. E tu com o troco do motorista também, na medida do possível. Não sei se tu conseguiu entender isso. O que acontece? Se os dois não se preocuparem. O que vai acontecer? Todos os motoristas vão pegar. E vão desabilitar a função dinheiro. E aí quem só usa dinheiro. Não vai conseguir carro. Ah, mas isso é injusto. Pois é. Pra ti é injusto. E pro motorista que tem que se virar com o troco? Como é que faz? Essa hora da manhã. A maioria das pessoas não chamam do dinheiro. Qual é a solução? Ai, parar em algum lugar. Para que lugar? Para que lugar? Olha a hora que é. Domingo, sete e meia da manhã. Tu acha que vai ter um monte de lugar aberto e com troco ainda. Todo ninguém tem troco. Então, o que tem que se preocupar é os dois. Se a senhora não ficar preocupada, pode ser que não consiga carro. Então, tu tem que se preocupar comigo e com troco. E eu tenho que me preocupar em ter troco de preferência. Mas, às vezes, vai acontecer que eu não vou ter. Ela pegou e disse, ah, tá, entendi. Aí, cheguei no final aqui. Cheguei no final e pensei, pá, essa velha vai me dar uma estrela, né? Me ferrei. Aí, peguei e disse, ó, vamos ver se vai funcionar aqui. Daí, desopilei daquele assunto. Vamos ver se vai funcionar aqui a função do colocar para depois. Eu fiz para ela na frente dela aqui, ó. Aqui, a função, colocar, depois, aqui. Não pagou nada. Tudo certo. Quanto deu essa corrida? 5,86. Ah, só para saber se o próximo vai me cobrar certo. Quem sabe ele queira me cobrar ainda mais. O V é desgraçada, cara. Ainda tinha que dar uma letrinha. E eu peguei assim para ela, assim, não, não, está tudo certo. 5,86 é o que vai dar na próxima corrida. Já crescendo. Se a senhora conseguir troco, é melhor. Porque, como eu já lhe expliquei antes, a maioria dos motoristas não tem troco. E a intenção é não deixar, né, vocês sem carro. Ah, tá bom, entendi, então. Né? Tudo certo. O que aconteceu? Deixei ela descer, dei uma estrela para ela. E é isso aí. Vida que segue. Ou seja, só para lembrar mais uma vez, todos vocês, que não vale a pena ser bonzinho com o passageiro. Eles estão cagando para nós. Eles querem é pagar nada nessa merda, entendeu? E além de pagar nada, tu ainda tem que ter troco para fazer a vontade deles. Essa é a real. Domingo de manhã cedo, assim que começamos o dia. Mas está tudo bem, está tudo bem. Já passou. Tem aquela raiva momentânea e depois a gente não vai acabar com o nosso dia por causa disso, né? E eu não vou trabalhar até muito tarde hoje. Daqui a pouco já vou parar. Não consegui fazer a meta roubiana, está batendo agora. Falta 10 minutos para bater as 3 horas de trabalho. E não vai dar. Não vai dar. Estou com R$86,00 e não vai dar. Não vai dar com certeza. Tá bom, gente? Ah, outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Essa foto aqui, ó. Ladrão. Essa foto está percorrendo tudo que é lugar, né? Algum ladrão aí, algum bandido, alguém. Que na verdade não é bandido, provavelmente. Provavelmente isso aqui é alguém que usa bastante o aplicativo e trocou o nome por outro motivo. Entendeu? Até porque está frequente, tá? Que motorista que vai buscar um passageiro frequente? Como vocês podem ver ali, tem cartão, cartão verificado e CPF verificado. Ou seja, isso aqui é alguém que usa e não com esse nome. Só trocou o nome praticamente para tirar a foto ou para tirar para louco algum motorista para ver se conseguia algum motorista com esse nome. Tá bom? Então com certeza isso aqui foi trocado esse nome. Essa pessoa não é frequente. E usando o aplicativo com esse nome. Com certeza absoluta, tá? Mas não busquem, né? Qualquer nome estranho igual é motivo para não buscar de forma alguma. Ainda mais o nome deste de alguém que está tirando a gente para louco. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ativem a bosta do sino. E amanhã tem mais. Fui!